Eu vou entrar aqui pela frente É, é, é só a gente passar devagarzinho pra eles não se assanhar Ó, Marima, porque eu não quero levar a ferroada não Não quero levar a ferroada Não quero levar a ferroada não César Teles Viaj 1, esse é o nome do canal É isso aí meus amigos, sejam sempre bem-vindos no canal Sempre vai ser uma grande satisfação estar mostrando pra vocês Esses lugares legais, incríveis, em meio à natureza, histórias, cidades O destino de hoje vai ser aqui em Iraçuba, na localidade de Buqueirão Aqui próximo já ao Missi Essa, esse lugar onde a gente tá, tem muita fazenda Daqui chegando até Iraçuba, são muitas E eu, a gente encontra muita casa no meio do caminho E fazendas, né? Aí eu vi uma casa que é abandonada E eu vou mostrar essa casa aí pra vocês Não sei o que tem dentro dessa casa Como ela tá abandonada, então eu vou entrar Ela tá aberta O perigo é maribondo ou então cobras Mas vamos enfrentar, né? E eu decidi de mostrar esses lugares que ficam abandonados Em meio aí, assim, as rodovias, né? Assim, as CE ou BR que ficam nesses municípios, né? Vamos lá, bora entrar Essa é a casa É uma casa que já morou aí talvez várias famílias É uma casa aí bem... Ela é antiga Não sei o nome, mas Deu pra ver que além de ser uma casa Ela era um comércio Aqui acreditei eu que era banheiro E uma garagem lá Vamos lá E mostrar o lugar onde a gente tá Que aqui nós estamos pertinho do Missi Né? É justamente o Missi de Iraçuba E outra coisa Aqui é Ceará Viu, pessoal? Porque às vezes a pessoa pergunta Que lugar fica, né? É que estado fica Então aqui fica no Ceará Olha Eu vou começar entrando por aqui Pode ser que não tenha maribona Porque se tiver maribona aqui Aqui, ó Aí os bichos aí vão ferroar a gente Eu não quero levar a ferroada, não Tá aqui Na beira da CE Ó E o risco também Dessas casas cair É muito perigoso Eu vou ver Eu vou entrar aqui devagarzinho Vou olhar se não tem maribona Não, aqui não tem não Ó Aqui é uma estrutura, ó É de várias portas É janelas, né? Janelas bem grandes É representando É alpendre E olha Aqui já tem um cacho grande, ó Ó Isso aqui é de um Do maribondo Eu não sei qual é o tipo de maribon desse aqui Pode ser até aqueles que fazem mel Mas vou entrando aqui Não sei o que posso encontrar Tem mais ali, ó Olha aí, ó Eu acho que é só caixa Mas eu não gosto de arriscar muito, não É... Aqui era um quarto, ó Tá muito selado ali Que eu mostro essas casas E quando dá pra me entrar Eu entro Porque tem pessoas que me cobram Ah, mostrou a casa Mas não entrou Eu não entro quando não dá Quando dá eu entro, ó Como aqui eu já tô nos fundos da casa Eu vou começar a entrar pelo outro lado E aqui era uma garagem Você vê que é abandonado Aqui não tem mais Ninguém, né E... E aqui tem essa beleza aí, ó Meu carro tá ali na beira da estrada É... Vou entrar Por aqui Pela frente Eu vou entrar aqui pela frente É... É... É só a gente passar devagarzinho Pra eles não se assanhar Ó, o maribona ali, ó Olha aí Onde é que tá os bichinhos, ó Então aqui Com certeza Como... Era um começo, ó Ó, o balcãozinho Bem na beirazinha da estrada Como eu mostrei Eu vou mostrar aqui de novo Ó, a estrada fica bem aqui E antigamente Isso aqui não era... Não tinha CE Isso aqui era só carroçal E essa pista, ela é novinha Ela... É recente, né A janelinha aqui, ó Eu quero mostrar aqui os detalhes Pra vocês verem Ainda bem que dá pra gente Entrar aqui Daqui, ó Tinha essa visão Com certeza Não sabemos quem morou aqui Quem vê esse vídeo E mora aqui na localidade do Missi Ou Buqueirão E quem conheceu essa região Vai falar, né Que... Quem morou aqui E fica à vontade Mas todo canto tem maribona aqui Olha outra aqui, ó Ó Deixa eu olhar pra cima Porque eu não quero levar a ferroada, não Não quero levar a ferroada E sabe por que que é mais limpo aqui? Ó Tá tudo sujo Que é abandonado Mas tá mais limpo assim Devido Aí o... O vento que é forte Ó Aqui é o quarto Ó Isso aqui é um quarto Ó Outro maribono Ixi, tem um maribono bem aqui Tá fazendo É muito maribono Esses bichos aqui é perigoso Uma janelinha ali Vamos entrando aqui na casa Mais ainda Olha, é todo suspense aqui, viu A gente tem um suspense grande Porque a gente não sabe O que pode encontrar dentro dessa casa Olha Ó Ó, banheiro ali, ó E aqui era uma casa De quem tinha condições até boa Né Como era um comércio Ali vai pro outro quarto E Aqui era a cozinha E já Destiorou aqui, ó Voltando aqui Não sei o que é isso aqui preto Será que alguém fez algum trabalho de De macumba aqui, hein Tem um negócio aqui Não sei o que é isso Talvez foi até o pessoal da pista aqui Entraram aqui, né Ou até se viu pra abrigo aqui pra eles Sei lá Então tá aí, ó É uma casa até grande Que a gente encontrou Em meio da estrada Já mostrei O que tem nessa casa Então tá aí A gente tem que ter muita coragem Pra poder entrar nessas casas Como eu falei Ou ferroada de maribono Cabatão Que é aqueles Cabatão é aqueles Aqueles maribono vermelho Bem grande Que a ferroada é muito dolorosa E Então tá aqui Tô dando 360 graus aqui Eita, esse aqui tá ativo O que eu mostrei, ó Ó Esse bichinho tá ativo E a ferroada dele Queima, viu Não é brincadeira, não Esses lugares É muito bonito É arrudeado de serras Olha aí Cada lugar que a gente mostra aqui Tem muitas Paredões, né De pedras Muitas serras Vem um carro aí E é como eu sempre falo, né Sempre vai ser um grande prazer Tá mostrando aí pra vocês O melhor que eu possa mostrar, né É muito bom Tá mostrando esses lugares, né Ó que bonita essa casa ficava Um forte abraço Pra todos os amigos Inscritos do canal Sempre vai ser uma grande satisfação Essas maravilhas Fico muito feliz de Conhecer e mostrar Já tinha passado outras vezes aqui Mas Não tinha parado Mas hoje eu decidi parar E deu certo E vai vir muito mais Vai vir muito mais coisas legais pra vocês Tá certo? Vou mandar um forte abraço pro meu amigo Erivan Erivan É o Erivan Canuto Erivan, um forte abraço Ele gosta muito dos meus vídeos E ele mora no Pará Mas ele é da cidade aqui de Itapipoca Da localidade Olho d'Água Ele é muito gente boa Erivan Um forte abraço pro meu irmão Tamo junto Bora lá Falando aí pros amigos Aí do Nordeste Todo o Nordeste De Todo o nosso Brasil Todo o Brasil em si, né Tô mostrando Essa casa Por curiosidade E também pra matar a saudade De muitos Que moram aí Ou em São Paulo Ou no Rio de Janeiro Ou em outros lugares E até Até países Que Sempre quando eu mostro Esses lugares É muito sair de lugares assim, né Seja aí do Ceará Seja da Bahia Seja do Pernambuco Paraíba É Em si, né O nosso Brasil é gigantesco Então Eu gosto de registrar E mostrar pra vocês Que eu sei que aí Vocês vão ter Uma saudade De quando vocês eram Crianças Adolescentes E moram fora E tem saudade E que vocês já vivem aí Há 30 anos 20 anos É Que moram longe daqui, né Aí do Ceará E quando eu mostro Vocês tem aquela saudade Então tá aqui Essa casa é muito antiga Aqui já Assim como eu Falei aqui Foi uma morada E um ponto de comércio Que vendeu muito Aqui pra região Porque aqui tem Como a região aqui é Buqueirão Tem um Missi E muita gente Vieram comprar aqui Nessa bodega, né Aí meu Essa natureza Essa maravilha É isso aí Amigos do canal Tô ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Nesse casarão Que eu Encontrei aqui Na beirazinha Da CE E Se não for inscrito No canal Se inscreva Deixa o like Compartilha o vídeo Esse vídeo aí Com os amigos E Vamos fortalecer o canal Pra que cada vez Eu venha mostrar Mais coisas legais Pra vocês Tá certo? Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo